Devil May Cry Reboots, o lugar onde franquias famosas vão pra morrer e se enterrar de vez, certo? Bem, é assim que parece às vezes, ao menos no olhar de certas pessoas. Não importa se for filme, se for jogo, se for anime, o anúncio de um reboot que vai consertar a timeline de alguma coisa é sempre visto de maneira super negativa, já que as pessoas são apegadas a seus personagens e as suas memórias com eles. Mesmo que, às vezes, esses claramente precisam aí de uma repaginadinha aqui a colar. O problema é que a indústria de mídia adora um dinheirinho fácil, né? Pra que inventar uma franquia nova e correr o risco dela flopar? Se você pode se grudar a algo já existente e ter uma fanbase pronta pra assistir, ou jogar, ou consumir aquilo que você produzir? É uma mentalidade assim que nos deu o Cowboy Bebop do Netflix, né? Mas, nem sempre um reboot é necessariamente algo ruim. Eu percebo que o pessoal fica mais pistola quando eles tentam recriar a história toda do zero em vez de, talvez, dar uma página nova pra uma trama existente. Resident Evil 7, God of War, Doom, todos esses jogos são reboots, só que não, já que eles tentam manter um fio de conexão com a timeline original, mesmo que todo o restante do jogo seja diferente, às vezes até em gameplay. Já em outros casos, como em Mortal Kombat 9, os caras recontam a história original do zero, basicamente trilhando os mesmos passos da antiga, o que acaba dando um ar de familiaridade pros fãs. Os personagens têm o mesmo visual, os mesmos golpes e a história segue os mesmos ritmos. Pathologic 2, mesma coisa. É um reboot barra remake do primeiro jogo que reconhece que ele existiu, mas reconta a história dos personagens de maneira mais séria e interessante. Fora que não tem nem de perto a mesma quantidade de NPC assombroso, né? E, lá no outro canto, a gente tem os reboots que a galera não gosta nem a pau, não importa se o jogo for bom ou não. Se você acompanha o meu canal, sabe exatamente de qual jogo eu tô falando, né? Alguns games acabam pegando um estigma tão terrível que não importa o que eles façam, sempre vão ser tratados como títulos fracos, muitas vezes por gente que nem sequer deu uma chance real pra eles. E hoje, meus amigos e amigas, trataremos de um caso como esse. O reboot do Filho de Anjo e Demônio, Devil May Cry, Dada Devil May Cry. Oh boy! Como eu temia esse dia. DMC Devil May Cry, um forte candidato pra pior nome pra qualquer coisa já criada até hoje, é um dos games mais controversos da história da Capcom. E, sinceramente, da história dos games como um todo. Imagina a raiva dos fãs, principalmente você que é novinho aí. Dois anos após dar um soft reboot em Devil May Cry, com o quarto título e a chegada de Nero como um novo protagonista, a Capcom revela em 2010 que... é... tá vendo esse cara aqui? Esquece, tá? Joga ele pra lá. Vá, tch, vaza. Esse, esse aqui, cara. Esse é o novo cara. Ele fuma, tem cabelo preto, tá sendo torturado e o game tá sendo feito pela Ninja Theory. Valeu? Diga-se de passagem que os fãs fumegaram pela Zoréba de raiva, né? Ainda mais depois da ótima representação de Dante no quarto jogo, sendo essa espécie de figura paterna pro Nero. Quem raia esse mochinho Green Day Fresno aí, hein? Eu quero meu Dante de cabelo branco, porra. Zoando chefão e demônio e comendo pizza. Para de fumar, desgraça. Vai mal pra saúde. A reação ao anúncio do reboot foi extremamente negativa. E, sinceramente, eu não entendo o que acaba com ti na cabeça. Parece que depois dos acertos do PS2, os caras simplesmente começaram a viajar na maionese na geração do PS3, com quase todas as suas franquias. Pelo que eu pesquisei, as vendas de DMC4 não foram satisfatórias pra empresa. O jogo vendeu pouco mais do que o terceiro game, mesmo estando em três plataformas diferentes numa geração nova. E graças a isso, os colarinhos Kikui no da grana imaginaram que, ei, se a gente mudar tudo, com certeza vai ajudar a vender mais, né? Graças à recepção negativa, as atitudes e até mesmo a aparência de Dante foram mudadas pra ficarem um pouco menos... dramáticas, se é que dá pra dizer assim. O cigarro foi pro lixo, o jogo ganhou um pouquinho mais de cor, e a única tortura é ter que assistir esse novo personagem ser ainda mais metido que a primeira versão. Nesse meio tempo, o diretor do projeto comprou briga com os fãs, rolou ameaça de mortes, vazaram imagens dizendo que a Ninja Theory tratava o Dante clássico como um cowboy gay, e mais um monte de tretas internas e externas que, olha, não ajudaram muito o caso de DMC-DMC. O resultado da ladainha toda foi um ódio mortal de muitos fãs, que deixaram de checar o jogo puramente por maga com a Capcom e a Ninja Theory. E não dá pra culpar essa galera, viu? Pessoalmente, eu nunca tive muitos problemas com o primeiro trailer do Dante Emo. Beleza, ele pareceu um pouco perturbado por algumas coisas, mas a dinâmica de um Devil May Cry mais dark poderia ser interessante. Só que não dá pra negar que a visão original do reboot foi perdida no meio das reclamações dos fãs brigando pela aparência, e da Capcom mandando trocar tudo pra apagar um fogo que não precisava ser apagado. Imagina a situação, você tem uma história pré-desenvolvida com o personagem, e graças a uma reação extremamente negativa, é obrigado a reescrever grande parte, ou quem sabe até a história toda. Não deve ter sido fácil, né? Mas de novo, quem que pediu por um reboot de Devil May Cry? Só, e exclusivamente só, a Capcom. Pra variar, né? Enfim, gente, isso é uma leve pincelada no drama que aconteceu nessa situação inteira. Eu não sou canal de história de videogames aí, eu sou um canal de automobilismo pra tartaruga deficiente. Então, vamos ligar a Fubika e dar uma olhada no jogo em si que é Devil May Cry. Devil May Cry, beleza? Só que antes, um grande asterisco nessa análise toda. A maior parte dela vai ser inválida. Por quê? Você se pergunta. Por que a porcaria da Capcom já arrumou 60% dos problemas que eu vou reclamar aqui, na versão definitiva do jogo, lançada pro PS4 e pro Xbox One? É sério. Os caras ouviram o feedback negativo de alguns dos elementos do game e arrumaram quase tudo. Bravo pra eles, né? Só uma perguntinha. Cadê essa porcaria pra computador, hein, ô seus ignóbis? É algum tipo de birra com a galera do PC ou simplesmente esqueceram? Se fossem apenas mudanças visuais, beleza, isso eu não me importo. Mas não, cara. Teve mudanças astronômicas em relação ao gameplay, a variedade de monstros, novas dificuldades, melhorias na câmera, mudanças no Devil Trigger e por aí vai. É tão frustrante, gente. Escrevi uma análise sabendo que mais da metade dos problemas que eu vou reclamar já foram corrigidos, que, olha, só que pelo menos aí, ao menos até a data desse vídeo aqui, dá uma olhadinha ali na descrição, DMC, DMC, continue em sua versão padrão no PC. E é ela que eu vou analisar. Se um dia sair a versão definitiva, considere essa análise semidatada, ao menos pra plataforma. Quanto ao pessoal do console, comprem o jogo sabendo que quase tudo que eu reclamei aqui já foi arrumado e redigido, beleza? Beleza. Então, hora de Dead Devil May Cry, filho de anjo e demônio. Será que esse jogo é tão ruim como os fãs dizem ou tem algo de valor pra se garimpar? Só um jeito de saber. Sem mais delongas, vamos lá! O jogo começa sem grandes apresentações. Em poucos segundos, estamos no menu principal. E veja só. Legendas em português. Esse jogo aqui, infelizmente, não é dublado, mas pelo menos tem legendas pra ajudar a galera aqui do Brasil. O primeiro da série é fazer isso. Antes da gente começar a partida, uma coisa que me chamou a atenção na primeira vez que eu joguei há muitos anos atrás, e também nessa vez aqui, foi o modo de treino, acessível logo ali embaixo. Nesse modo, você pode praticar seus combinhos a qualquer momento, usando um inimigo do jogo e tendo acesso a uma lista de movimentos disponíveis que vai atualizando conforme o Dante desfere seus golpes. Isso é uma ideia parecida com as telas de carregamento lá do baioneta, que também serviam um propósito parecido. E, olha, eu acho isso bastante legal. Lá no meu vídeo do DMC3, eu fiz a comparação desse gênero de jogo com games de luta. E olha só, mais uma coisinha pra gente adicionar à lista de similaridades. Esse modo aqui seria carregado e expandido pro Devil May Cry 5. E eu aposto que não sou o único que gastou uma boa quantidade de tempo fazendo combinhos sem compromisso por lá. Depois de bater aqui no Ricardinho Zipzop, você provavelmente deveria começar um jogo novo, escolhendo entre uma de três dificuldades. Após isso, somos apresentados a primeira cutscene do jogo, que... Ai, ai. Apertem os cintos aí, gurizada. Liga o rock aí, patrão. Não, esse não. Senhor da eternidade. Aí, bora. Essa ceninha inicial aqui apresenta algumas velhas caras repaginadas pra história recriada pra esse universo. Por exemplo, esse careca cabeça de Fimose aqui é o Mundus, o vilão malvadão lá do primeiro Devil May Cry e na saga como um todo, né? E essa belezura aqui do seu lado, que é a fusão de Cruz Credo com Ai Meu Deus, é a Lilith, outra das vilões do game. Os dois tão aí comemorando o que eles mandam na cidade e tudo mais, usando frases absolutamente marcantes e adoráveis, como O mundo é sua vadia e eu também, mas uma pulguinha na orelha do Lex Luthor avisa que tem algo de errado. O fiote de esparda ainda vive. Opa, o nosso herói deve ser totalmente o contraste dessas pessoas terríveis, certo? O Mundus aqui tem cara de que piratearia o jogo da Nintendo sem nem pedir desculpa, então mal posso esperar pra ver o Dante. Ahem, ahem, mulher! Uau, que cuzão gostoso! Hum, delícia! Sugar! Pew, pew, pistola! Cachaça! Balanço trailer, balanço trailer, yeah! Tá bom na bunda, yeah! Ahem, conheçam Dante, o nosso adorável protagonista. Como vocês podem ver, ele gosta de transar e de aparecer pelado na frente dos outros, porque todos sabem que um bom herói é aquele que mostra o pinguelo pras pessoas, né? Igual um exibicionista num parquinho. É, antes da gente começar, eu já quero tirar isso da frente. O Dante desse jogo não é um personagem ruim, mas ele é apresentado da pior forma possível. Não ironicamente, ele parece quase um vilão de um jogo menor, sabe? Alguém tão amargo e desumano que seria impossível se identificar com essa criatura, a não ser que você for um cara pior ainda. O fato que ele é um completo babaca com os outros personagens, como, por exemplo... Eu te ajudei lá. Eu não pedi por sua ajuda. Ou com os próprios fãs de Devil May Cry. E de ele ter uma cara que me lembra aquele curido Toy Story 1, tá ligado? Só piora as coisas. Dando um mini spoiler, o Dante melhora bastante da metade do jogo pra frente, se tornando quase um personagem legal. Mas, primeiras impressões ficam, e pra sempre esse cara vai ser o Dante Eddie que mostra o pinto e faz comentários idiotas. Podia ser diferente, né? Mas a Ninja Theory tava meio doida naquela época. Depois do Nheco Nheco, uma guria aparece pra ajudar o Dante a fugir de um bichano, que aparentemente tá caçando ele. E depois disso, DMC, DMC, começa. Então, se você já jogou Devil May Cry ou já assistiu algum dos meus vídeos anteriores, sabe como funciona a lafranha odícia aqui dessa série, né? Faz combinhos básicos, ergue inimigo pro ar, usa arma de fogo aqui a colar, busca variação pra subir um estilo de rank, usa arma diferente pra ajudar nisso aí, e no final da fase, tenta tirar uma nota boa pra ganhar bastante grana, pra comprar upgrade. Essa é a fórmula que solidificou essa série e inspirou tantos outros games por aí. Posso dizer com segurança que, mesmo com o reboot, tudo isso ainda tá intacto. Só que, feito da sua maneira. DMC Reboot ainda mantém a lógica básica criada lá nos games originais, então você vai passar fase atrás de fase, batendo em inimigos e chefões cada vez mais difíceis. Só que esse jogo teve algumas mudanças bastante extremas na parte do gameplay que podem e provavelmente vão confundir bastante a cabeça de novatos e até mesmo de veteranos. Em suma, você ainda tem um botão pra atacar e um botão pra atirar, então pegar as estribeiras não é tão difícil no começo. Porém, pode ir esquecendo certas regalias dos jogos passados, como, por exemplo, a mira travada. Dante agora bate automaticamente no inimigo que estiver mais próximo dele, algumas vezes dando prioridade pra certos camaradas ao invés de outros, né? O sistema em si até que funciona bem, mas tem algumas ocasiões, como quando uso armas de fogo, que acabo sentindo bastante falta da mira. A edição do PS4 adicionou ela de volta, essa versão aqui não, cadê Bloodborne no PC, Sony filha da puta? Tomara que a Microsoft te compre também. Outra mudança importante que ocorreu no combate desse game foi a respeito dos estilos do Dante. Puf, se foram. Dante não tem estilo nesse jogo. Não que você precise ser um cientista pra perceber, né? Mas, é sério. Nada de Royal Guard, nada de Trickster, nada de Gunslinger. Quer dizer, não é totalmente verdade. Alguns dos movimentos mais importantes do Dante, como um dash aéreo do Trickster, ou Rainstorm com as pistolas, a la Gunslinger, ainda estão aqui. Esse último em especial sendo a coisa mais brocha que eu já vi num videogame de ação na minha vida. Mano, o cara tá com sono por acaso? Porra essa? O botão de estilo agora é dedicado para lançar os inimigos no ar. E lançá-los pra baixo também, caso você esteja lá em cima. Como não tem mira travada nessa versão do jogo aqui, foi necessário um botão pra fazer os golpes aéreos. No começo eu me embananei bastante, mas não foi a pior escolha do mundo se a gente for analisar. É só uma questão de costume mesmo e logo logo você vai tá metendo o louco de baixo pra ser de cima pra baixo. Dá pra se dizer aí que os estilos clássicos se foram pra dar lugar às armas coloridas de Dante. Uma das ações que também muda um pouquinho o sistema de equipamentos do jogo. Na segunda missão, o personagem adquire sua primeira leva de brinquedinhos novos, um machado e uma foice, vindo respectivamente de seu pai e mãe. Ele pode ativar essas armas pressionando os botões traseiros do controle. Com isso, sua espada vai tomar a forma específica e vai continuar o combo a partir da sequência pré-programada, como se fosse um cancelamento em golpe especial de um jogo de luta. Digamos, você bate um pouquinho com a Rebellion, já que ela é rápida, e no último frame troca pro machado pra dar o golpe mais pesado e causar mais dano. Não é ciência quântica igual, digamos, estudar os frames exatos de cada inimigo do jogo pra dar o Yogard neles, mas é um sisteminha legal que é aprimorado com as adições em cima dele. Além do machado e da foice, ganhamos uma luva, um chacrã, duas armas de fogo novas e duas espécies de agarrões diferentes. Um que puxa inimigos até você e outro que leva o Dante até o oponente específico. Todos esses golpes, tiros e puxões podem ser ligados e interconectados pra fazer combos bastante bonitos, que não devem nada aos games da série clássica. Vai levar um tempinho pra você se acostumar, não dá pra mentir, mas depois que o negócio começa a funcionar, é dois palitos pra você se sentir o máximo jogando isso aqui. E isso é uma coisa que eu quero dizer pra vocês antes da gente seguir adiante, tá? Devil May Cry, Devil May Cry e o Diabo Vai Chorar é divertido pra caramba. Tipo, mano, eu falo isso com o queixo erguido e com a seriedade de alguém que um dia no passado odiou Ninja Theory por avacalhar a lore do jogo. Esse jogo é divertido pra caramba e matar bichinho aqui é muito massa, velho. O combate pode parecer simplificado à primeira vista. Menos personagens jogáveis, menos estilos, etc. Mas eu diria que ele tem tanta complexidade quanto o terceiro e quarto jogos. A diferença perante esses outros games acaba ficando no quão intenso é a sensação de jogá-lo. Esse game faz você se sentir o maioral quando faz combos, cara. Mesmo os mais simples. A interface vibra, os golpes são sanguinários, os inimigos explodem, a tela treme. O feedback do combate em si é sensacional. E saber que dá pra você misturebar todo tipo de lafranhodagem nos seus combos aí pra deixar eles mais longos e bonitos só adiciona a porra toda. A variedade de inimigos também é bastante grande. E cada um deles tem maneiras específicas de serem vencidos. As arpias precisam ter as asas explodidas. O grandão aqui pode ser derrubado com seus ganchos. Os pentelinhos podem ter sua guarda aberta de múltiplas maneiras. E tudo isso é incrementado com a união de todos eles nas arenas do jogo. Está no meio de uma galera com seu pingolinho pronto pra ser arrancado. Só pra dar uma esquiva perfeita que dá esse efeito legal de câmera lenta. E seguir com o combo bonito é absurdamente satisfatório e divertido, cara. Se você falar que não é, você tá mentindo, viu? A tela de estilo pode não ser exatamente a mais amada de todas da série aí, mas eu acho que ela também faz um bom papel em dar um hype pros combos. O narrador fala com essa voz super cultural e esquisitona. Mas, ao contrário de muita coisa desse jogo, acho que isso acaba adicionando um charminho pra coisa toda. E, ei, é uma proposta um pouco diferente. Diferente não é ruim. A única crítica em relação a essa questão de feedback é o lado sonoro. Apesar da dublagem do jogo ser excelente e das músicas serem... É... Incaixáveis aí na história e atmosfera do jogo, eu sinto que o lado sonoro dos golpes pecou bastante em relação aos outros sons. Enquanto algumas armas como a Rebellion e o Machado têm sons bacanas de corte e impacto, outras como a foice, o chacrã, as luvas e as armas de fogo como um todo parecem ter sido feitas de pantufa, sabe? Não sei se dá pra perceber em vídeo, mas olha aí. Qual você sente mais impacto? Eu sei que dá, Master. Uma é pesada e a outra não. Então o som ser mais leve faz sentido. Mas, porra, essa foice aqui tá mais pra uma faca de cortar pão do que uma arma lendária vinda da mãe de Dante. No DMC3, por exemplo, praticamente todas as armas tinham esse... Nas porradas, sabe? Pra informar o jogador que aquilo ali tá doendo nos capeta. Aqui, infelizmente, isso acabou ficando relegado a apenas algumas armas ou alguns golpes. Saindo do tópico de som, mas ainda não saindo do tópico de inimigos, eu também questiono bastante a inclusão dos bichinhos coloridos. Se você nunca jogou esse game, DMC DMC buscou adicionar ainda mais variedade de oponentes aí através de inimigos com cores específicas. Vermelho e azul. Inimigos vermelhos só podem ser acertados por armas demoníacas e inimigos azuis por armas angelicais. Um conceito simples e funcional no papel, mas que muda astronomicamente o combate do jogo. Da pior maneira possível. Hack and Slashes, na minha opinião, precisam adicionar variedade nos seus oponentes senão vira tudo uma farofa de achar a melhor maneira de matar um bicho e repetir ela. Como nos dois primeiros jogos, digamos assim. Onde dá pra quejar metade dos inimigos com estratégias simples ou até mesmo baratas. Mas, cara, não velho. Bloquear mais da metade do seu arsenal porque o capeta que tu tá batendo tem cor vermelha ou azul é anti-intuitivo, mano. Além desse serem, até onde eu testei pelo menos, imunes às suas armas de fogo, eles também são um pé no saco de lutar. Porque pensa só, tem um cara vermelhinho do teu lado, aí do outro tem um azulão, na frente tem três inimigos sem cor e você não tem um botão pra travar a mira. E aí, em quem você foca? Ops, bateu no inimigo errado sem querer? Ploim! A arma volta, igual bater na parede em Dark Souls. É super restritivo e vai contra toda a proposta de Devil May Cry, que é ter essa identidade de combo e estilar em cima dos capetas com tudo que você tem no seu arsenal, sabe? Então, quando tem um bicho ou três coloridos na sala, você é obrigado a esquecer o lado divertido do gameplay pra derrotar os cara. E olha, se me permitem uma breve tangente, palma o cu de quem botou essa bruxa desgraçada que dá barreira pros bichos. Ela por si só já é um saco de lutar, porque tem que ser atordoada com o chacrão, os dardos que ela lança, mas cara, quando ela bota um escudo num bicho colorido, haja santa paciência, viu? E outra, quem que gravou o som dos dardos que ela joga? Sério, os efeitos de som de combate desse jogo são piores que os do primeiro game. Haja paciência e tímpano, viu? Meu Deus! Em geral, eu sinto que essa escolha foi totalmente estúpida e acredito que os desenvolvedores também. Sabe por quê? Porque na edição definitiva não tem mais isso. Bate em tudo com o que você quer. É, mais uma crítica jogada no lixo. Obrigado, Capcom. Porra, man, agora eu tô com vontade de criticar algo que nunca vai ser relançado pela Capcom só pra desencargo da consciência. Deixa eu ver aqui. Ahn... Achei. Dino Crisis 1 é pior que o 2. Fechou? Fechou. Enfim, outra coisa do combate que foi mudada e que não faz muito sentido é o provocar. Sim, você ouviu direito. O provocar foi mudado. Sabe como? Esse Dante aqui, o jogador de Bite Fight, ouvinte de Cannibal Corpse, perdedor no jogo do pão, leitor de Pumpkin Knight, fã de Blasphemous, La Sombra no Vampira Máscara, cosplayer do Sasuke, esse cara não tem provocar. O Dante do 1 tinha provocar, mano. Tipo, sério, o jogo todo tem essa vibe provocativa. O Dante provoca os fãs, provoca vilões, provoca os aliados, provoca um aneurismo em mim com essa cara de quem coça o cu e cheira a mão depois. E no gameplay, o provocar que se lasque, né? Pra muita gente, isso aqui é bobagem, né? Porra, o Taunt é uma das coisas mais legais de DMC como um todo. E aqui, né, Bascar? E não, não corrigiram isso na Definitive Edition. Ponto pra mim, finalmente. O Devil Trigger, mesma coisa. Ele tá presente aqui, mas agora o negócio é mais um evento do que uma ferramenta do seu kit. Além de levar 5 mil anos pra carregar, quando você finalmente pode utilizá-lo, a coisa é super anti-intuitiva. Ele leva os inimigos pro ar, te forçando a correr atrás dele, e em tipo 3 segundos ele acaba, mesmo com a barra cheia. Claro, ele é super roubadão, e dependendo do caso, tu consegue serrar a barra de vida dos chefes e inimigos ao seu redor com facilidade. Mas eu ainda prefiro as transformações tradicionais dos outros jogos, e acabei usando isso aqui mais pra recuperar energia do que qualquer outra coisa. Se me permitem reclamar de mais uma coisa do combate, essa coisa seria as arenas com buracos. Cara, eu entendo que o combate de DMC pós Devil May Cry 4 ficou tão aéreo que parece que os personagens flutuam. Mas porra, a arena com um buraco que você pode cair, sério, é super frustrante estar mandando um combinho maroto no ar, apertar o botão de descer o oponente junto com você, só pra ir lá pra casa do satanás junto com ele. Claro, às vezes dá pra usar os buracões pra matar os inimigos, mas ainda assim, qual é, man? Que adição desnecessária que, unido da falta de locon, de inimigos coloridos, das bruxas cu de apito, e das dificuldades mais altas, acabam sendo mais frustrantes do que divertidas. O Sons of Sparda desse jogo, pra mim, foi o mais difícil que eu joguei até agora, mais do que o do 3, mais do que o do 4, até mais do que o do 1, porque além de você tomar mais dano e causar menos, o número de inimigos nas arenas cresce, assim como as suas variedades coloridas. Lá pro final mesmo, parecia que toda a santa área tinha os mesmos 3 ou 4 bichos, com uma bruxa no canto da tela pra encher mais o saco. Quase estragou a diversão que eu tive na minha primeira jogatina. Mas ainda assim, eu quero deixar bem claro uma coisa. Esse jogo é divertido, o combate é muito legal, os inimigos são bem construídos, e a maioria dessas coisas já foi corrigida. Só é uma pena que não é essa versão que uma boa parcela dos players tem acesso. Pra virar a moeda do lado ruim pro lado neutro, eu gostaria de falar rapidinho dos chefes. Rapidinho porque, eu não tenho muito a dizer. Achei as batalhas bem pouco memoráveis, e algumas foram até entediantes pra falar a verdade. Temos uns capetas meio aleatórios aqui a colar, uma batalha contra o fetinho do abortar é muito bom, um embate com o mundo gigante que tem tanta complexidade quanto abrir uma lata de sardinha, e, é claro, o Virgil, que eu falo um pouquinho mais lá pra frente. Essas batalhas não são ruins, só se parecem mais com um problema a ser resolvido do que um boss pra você estilar em cima, como a maioria dos do game passado. Eles tem pontos fracos a serem alvejados, alguns só tomam dano de verdade depois que certos eventos contextualizados são ativados, e, em geral, eu senti que esse jogo fica meio morno no quesito chefões. Não tem nenhum Nightmare, mas também não tem nenhum Creed ou Virgil do DMC3. Mas, rapaz, tem um chefe que chega quase. Bob Barbas, o jornalista que fica falando mal de Dante pra galera, tem uma luta nesse jogo. E ela é, disparadamente, uma das coisas mais criativas que já fizeram nessa franquia inteira em termos de uma boss fight. Além do visual espetacular e da proposta super marota de você estar dentro de um programa de televisão, a batalha em si é simples, mas muito original, o que compensa a falta do lado mecânico dela. Em resumo, é só se esquivar dos golpes do cara, apertar umas alavanquinhas no chão e bater quando ele ficar atordoado. Mas, toda vez que você tira uma lascona de HP dele, o cara te teletransporta pra dentro do programa do Gugu e começa a contar um monte de mentiras sobre o Dante. É super criativo e muito dinâmico também, algo que dá pra se ver no jogo todo, de certa forma. É uma pena que os outros chefes não são tão interessantes quanto esse cara aqui, mas, ainda assim, é um dos pontos altos de DMC-DMC. E assim, eu repito o que falei antes, é muito divertido matar bichinho nesse jogo, mano. Sério mesmo. Mesmo com seus momentos frustrantes aqui a colar, esse jogo é muito legal e muito energético, e o gameplay momento a momento acaba sendo bastante satisfatório graças a isso. Tipo, se você por algum motivo considera isso aqui ruim, ao menos num nível básico, vou jogar pra me divertir, eu sinceramente acho que você é meio biruta das ideias, mano. É sério, tem gente que não e unicamente acha Devil May Cry 2 melhor que esse game aqui por pura birra com o Dante e a Ninja Theory. Isso aqui é melhor que isso aqui. Ah, tá bom. E Mega Man X7 é melhor que Mega Man Zero, porque pelo menos tem um zero clássico, né? Mas, beleza, voltando ao que importa. A diversão geral do game também se estende pra estrutura inteira da campanha, englobando o sistema de combate, as sessões de plataformas, os momentos de sossego e exploração, e a caça por segredos e upgrades, que estão sempre presentes, né? Eu me arrisco a dizer que acho a campanha de DMC-DMC uma das melhores da série, ao menos em questão da linearidade da primeira jogatina. Quase todas as missões têm um ritmo excelente e bastante bombástico, com sessões scriptadas e excelente uso do cenário pra criar momentos memoráveis, que não haviam sido vistos até então. E, de certa forma, nem desde então. A saga Devil May Cry ainda tá se descobrindo em como fazer uma campanha pra hack and slash. Em questões puramente estruturais, eu sinto que jogos como God of War, Metal Gear Rising, Bayonetta e o DMC-DMC acabam tendo essa vantagem da primeira jogatina ser bastante brilhante aos olhos. Nos games do Dante clássico, é muito normal você ir de um ponto até outro pra coletar uma coisa e voltar pra abrir uma passagem, ou só seguir de maneira linear, matando inimigos entre todas as missões. As raras variações, como sessões de plataforma ou algum quebra-cabeça básico aí, chacoalham um pouco a estrutura, mas nunca são notáveis o suficiente pra se tornarem tão importantes quanto o combate. Já aqui no DMC, as missões, em grande parte e com algumas exceções, têm um ritmo legal que conectam as arenas de maneira interessante. Seja um metrô que pode ser utilizado pra matar inimigos mais rápido, uma balada com desafios cada vez mais intensos, ou uma perseguição pra salvar seus amigos de um acidente. Também é bastante impressionante como a Ninja Theory conseguiu conectar cutscenes e gameplay de maneira quase imperceptível em alguns momentos. Uma transita da outra sem nenhum tipo de loading, e isso merece ser notado. Eu sei que é mais um jogo de câmera e tudo mais, mas... Ei, funciona! Acredito que a campanha, e principalmente a sua primeira jogatina, são pontos bastante fortes de DMC-DMC, que conseguem desafiar a qualidade da Capcom em muitos lugares. Não gosto de comparar porque o cu não tem nada a ver com as calças, mas é como comparar Castlevania Curse of Darkness com Lords of Shadow. Muita gente despreza o segundo só por ser um reboot diferente, quando estes têm elementos muito únicos e fortes. Mesma coisa aqui. Entretanto, sinto que ainda há alguns tropeços aqui a colar com alguns dos elementos que a série clássica já fazia bem. Um exemplo disso é em relação aos segredos e missões secretas. Agora, além de ter que encontrar a porta pra missão secreta, você precisa encontrar uma chave correspondente à cor da porta. Tem quatro tipos de portas diferentes, logo, quatro tipos de chaves diferentes. Pra quê? Redundância da porra, bicho! Agora não dá mais só pra encontrar um negócio. Preciso encontrar dois, e diversas vezes eu dei de testa numa porta fechada porque me faltava a chave correta. É bem frustrante e bem desnecessário. Também não gostei de algumas fases específicas, como essa daqui, focada praticamente em plataformas com timing. Não tem nada mais chato do que esperar em um hack and slash. Quando você pega o jeito, você quer estar sempre deslizando pela campanha, sabe? Aí os caras me botam uma fase, onde você tem que ficar esperando uns 4 ou 5 segundos a cada plataforma que você pula, pra você não tomar um bilhão de dano. Qual é, men? Essa missão não é difícil, mas ela é quase um freio de mão no ritmo do game que tava indo bem, sabe? É um teste de paciência, e uma daquelas coisas que ficam mais chatas ainda em jogadas subsequentes. Por fim, não gostei das mudanças em relação à gravidade do jogo com o pulo duplo do Dante. Eu sei que isso é totalmente idiota de se reclamar, mas o Air Hike é uma das técnicas mais legais de Devil May Cry que ajudava bastante nas sessões de plataforma duvidosas dos jogos passados. Aqui, o pulo duplo é aberto por padrão, mas ele é tão broxinha e sem graça que às vezes eu acabo nem usando. Se puxa por aí que é melhor. Em geral, o gameplay de DMC-DMC é mais ou menos isso, sabe? Ele é diferente o suficiente pra ser algo novo, mas próximo o suficiente de Devil May Cry pra ainda se parecer, mesmo que de leve, com o jogo da saga. Sinto que muita gente perdeu a oportunidade de se divertir com esse game aqui por motivos diversos. Alguns válidos, outros bobos, mas ainda assim, é 2022, cara. esse jogo tá fazendo quase 10 anos de idade. Tá na hora de superar, cê não acha? Nos últimos anos aí, eu percebo que muita gente vem descobrindo títulos que inicialmente foram recebidos com um grau de ceticismo meio absurdo. Lords of Shadow, Resident Evil 5 e 6, DMC-DMC, Silent Hill Downpour, e por aí vai, sabe? Jogos que foram recebidos mal quando lançados, seja pelo público ou pela crítica, mas que a galera deu uma chance uns anos depois e viu que, ei, não é de todo mal. Podem não ser o ápice da série, mas também não são ruins igual, sei lá, Bubsy, sabe? Viu só a God of War 2018? Mais uns 10 anos e eu finalmente vou gostar de você. Brincadeiras à parte, DMC-DMC é um jogo bastante sólido, bastante divertido, com um tropecinho aqui a colar nas primeiras jogatinas e outras que aparecem mais tarde. Mas ainda é um jogo bom. Eu não gosto de dar nota nas minhas análises, porque eu posso escrever uma review de 400 páginas, mas a partir do momento que eu boto um número, a galera esquece de tudo que eu falei como se fosse aquele aparelho do Mib lá, sabe? Aí, galera! 5 de 10. O quê? 5? O Alucard deu 5 de 10 pra Sex Villa 3D? Entendeu? Se eu pudesse dar uma nota pra DMC-DMC, seria um sólido 8, redondinho e bonitinho. Não é definidor de indústria, não é DMC 3 de novo, mas é acima de um jogo genérico e ou medíocre. Vale uma compra em promoção e se você tiver um PS4, seu elitista lafranhudo, vê se compra a edição definitiva, valeu? Antes da gente seguir pra parte da história, eu queria dar uma rápida desviadinha aí pro lado estético desse jogo. Gráfico, música e estilo. Dá pra ver que esse game claramente foi inspirado num estilo punk gótico sujão, onde sexo, drogas, corrupção e maldade são elementos comuns na sociedade que ele retrata pra essa aventura. Eu não necessariamente acho que isso é uma escolha ruim pra DMC. Sempre fui fã da atmosfera mais pesada lá do primeiro game, uma sequência com os temas aí diferentes não seria ruim, né? Infelizmente, vocês já sabem da história e ficou pelo que ficou, mas ainda tem bastante coisa que eu gosto aqui. Os gráficos e o design dos inimigos são sensacionais e combinam perfeitamente com essa vibe que eu tô falando. Eles não são nem de perto tão memoráveis quanto o carinha de foice que faz cara feia, mas levando em conta que esse jogo tenta ser mais sério do que os jogos anteriores, é, acho que combina. O pessoal da Ninja Theory também fez um excelente trabalho criando cenários densos e cheios de detalhes e a variedade de lugares que o Dante visita nesse jogo aqui rivaliza até mesmo Devil May Cry 4. Isso é muito legal, cara. Eu também vejo bastante gente reclamando a respeito de um dos aspectos gráficos desse jogo aqui. A tintura laranja com azul que tá por cima de praticamente todos os cenários. E, sim, eu concordo parcialmente que isso pode deixar o visual um pouco repetitivo às vezes. Mas, eu não sou estranho pra azul com laranja, né não? Sendo que esse filtro combina com o jogo, sabe? Como se ele tivesse sido construído junto da equipe de arte pra passar uma vibe legal, porque tudo nesse jogo reflete isso. São cores bem saturadas e bem fortes pra demonstrar que tem algo errado com essa cidade. Não é igual, digamos, Deus Ex Human Revolution ou Resident Evil 5 que remover a matiz por cima do visual melhora os gráficos. Aqui é parte do estilo de arte. Uns gostam, outros não. Fazer o quê? O mesmo também pode ser dito pra trilha sonora, que foi composta em grande parte pela banda Combi Crit, que faz músicas de um gênero que eu nunca nem ouvi falar, viu? Achei engraçado que eu fui dar uma olhadinha na página deles lá no Wikipedia e é listado que antigamente eles eram classificados como Power Noise, literalmente Ruído Poderoso. E olha, tem gente que curte esse tipo de música. É uma espécie de metal barulhento e sujo, com uma própria vibe do jogo, de certa forma. Bastante instrumentos não convencionais, gritos e tudo mais. Algumas músicas são legais e combinam com o que está acontecendo na tela, mas não é nada que eu ouviria fora do jogo porque meio que uma música acaba grudando na outra, sabe? é tudo. Então acaba ficando meio que repetitivo depois de um tempo. Não ruim, repetitivo. Combina com o jogo. A dublagem também é bem boa. Diria que é a melhor até agora. Os personagens são bastante expressivos e os dubladores fizeram um bom trabalho de adaptar suas memoráveis linhas de diálogo. Claro, muito do que eles falam ainda dá vontade de chorar, mas a gente não culpa os mensageiros por causa da mensagem. Eu só tenho problema com alguns dos sons de combate mesmo, que nem falei antes. Alguns são horríveis, como os da bruxa, outros são fracos como os da foice e outros poderiam ser melhor trabalhados como os da luva. De resto, tá safe. Por fim, resta a questão do estilo, principalmente se compararmos com o DMC 3 e 4. Dante naqueles jogos era meio ser eleve, mas era um personagem que muitos consideram carismático e estiloso. As cutscenes ajudaram a solidificar o cara como um completo beré, sempre tirando uma casquinha com a cara dos demônios ou fazendo algum tipo de pirueta que fazia o João Matrix aqui ficar com inveja. Já o Lafranhuda aqui, ele tem os seus momentos. Às vezes. O problema é que ele sempre tem que abrir a boca estúpida dele pra falar alguma baboseira. Meu exemplo preferido disso é na cutscene quando ele vai entrar na balada. O setup é perfeito. O guarda para o Dante, pede a participação dele no evento, Dante nega e dá um murro nele. Pronto. Perfect. Mas, opa, ele pegou o papel, ele vai escrever Dante, certo? Não. Ele escreve fuck you. Entende? O cara tem os momentos, mas o lado olha como eu sou adulto aí, me ame mamãe, estraga completamente qualquer estilo que ele poderia ter. Ao menos pra mim. Se você que está assistindo gosta de uns personagens arrogantes assim, mas nunca jogou DMC, vá em frente. Recomendo também Shadow the Hedgehog, é praticamente a mesma coisa. E, por enquanto, acho que é isso, gurizada. Acredito que DMC, DMC é um ponto fora da curva em questão de análise e recomendação de jogar, porque, sinceramente, quem queria jogar esse jogo já jogou. O máximo que eu posso fazer é tentar coagir a galera que não gostou da primeira vez a dar uma nova chance pra ele. É uma pena que, assim como Lords of Shadow, DMC está fadado a ser aquele jogo, sabe? O tal jogo. O famoso jogo. O terrível jogo. Seu gameplay é competente, profundo e extremamente satisfatório nas condições corretas, sua atmosfera é bem diferente do que esperaria de DMC e, hey, no mundo com DMC 5 pra quê guardar mágoa, não é mesmo? Então, vamos dar um último suspiro pra esse joguinho aqui através da sua parte mais controversa. A história. Ai, ai, rapaz. A famosa história de DMC, DMC. O que eu posso falar sobre elas que vocês já não sabem, né? Provavelmente bastante coisa visto que uma galera enorme não jogou o jogo. Ha! Levando em conta que esse cara é um reboot, muito do que acontece aqui acaba sendo aquela jornada inicial de um cara normal aí, talvez até meio bé, pra alguém mais heróico, aprendendo sobre seu passado no caminho e se tornando alguém melhor. Não é nada muito original e, de novo, acredito que aquela visão lá do primeiro trailer seria mais legal, mas ficou do jeito que ficou. E, antes da gente começar a falar, já quero tirar uma dúvida que tá na cabeça da maioria de vocês. Sim, Dante se torna um personagem bem menos cuzão no final do jogo. Eu tava quase gostando dele, pra falar a verdade. Infelizmente, DMC, DMC 2, The Return of the Devil's Never Cry Special Edition não existe pra contar se o cara ia ficar um protagonista melhor ou não, então, ficamos apenas com a casca de fora. Como sempre, deixo aqui um avisozinho de spoiler pra você que vai jogar o jogo. Se eu, por acaso, consegui te persuadir a dar uma segunda chance aí, ou se você nunca jogou, pula pro tempo que tá aí na tela caso queira evitar as revelações que tem por aqui, beleza? 1, 2, 3... Ok. Retomando lá do ponto do Dante pelado no trailer ao som de música ruim. Uma tal de Kat, Kate, sei lá como é que se pronuncia isso, Carlos, aparece avisando o Dante que tem gente atrás dele. Obviamente, Mundus, o carecão vilão desse jogo. Por algum diabo de motivo, ela quer ajudar e ela meio que explica pra ele que, aparentemente, ele tá no limbo, uma camada alternativa ao mundo humano onde demônios podem existir. Dante dá um pau no capitão atrás dele, mas não antes de mandar a famosa Na Arena Millionaires, vai te fuder, seu cocôzinho, se falar isso de novo, vai levar uma dedada no olho e depois disso, ele consegue ser ainda mais arrogante dizendo que não precisava de ajuda da guria. E tu consegue sentir na expressão dela o quanto ela provavelmente queria dar uma martelada no dedo desse cuzão. Ainda assim, o cara concorda em conhecer a tal da Ordem, uma organização contra a corrupção do mundos e dos demônios no mundo humano. Chegando no muquifo que é a base dos caras, Dante consegue ser ainda mais desgastante pro jogador do que ele normalmente é. Olha pra ele e me diga que você não adoraria dar uma bofetada bem no meio do nariz. Fala, fala pra mim que não. Pouco depois, o cara aparece. É, o cara. O cara aí tenta trocar uma ideia com o nosso lindo protagonista que tá viajando mais do que variante de vírus e plam, finalmente é revelado que esse cara aí é o Virgil. É, então, vou ser real com vocês. Eu não detesto esse Virgil aqui, tá? Ao menos não inicialmente. Acho que ele é um cara bem pé no chão e até que é bem caracterizado. Ele fala umas coisas relativamente lógicas aqui no começo e parece ser um maluco bem intencionado e bem organizado. Óbvio que o maluco não é o nosso Virgil, mas, de novo, primeiras impressões ficam e a que eu tenho do Virgil aqui é muito, muito, muito melhor do que a inicial de Dante. Só tem uma coisa que ele fala que me irrita profundamente. If you want to leave, turn your back on me, I'm powerless to stop you. I'm powerless to stop you. I'm powerless to stop you. Powerless? Virgil sem poder? Tá errado! Enfim, depois desse lenga-lenga, Dante concorda em ir pra velha casa dele onde ele entra em contato com algumas lembranças de seus pais, herdando logo aqui no começo do game duas de suas armas, uma de luz e uma de sombras, além de algumas ideias esquecidas do seu passado. Daqui pra frente, Dante começa a perceber que o que Virgil e Kat falam tem um fundinho de verdade e meio que começa a se tornar um personagem melhor. Ambos começam a trabalhar juntos e uma irmandade bastante natural começa a rolar entre os dois. Algo bem legal e único desse jogo, que eu aprecio bastante. Apesar dos dois irmãos já terem trabalhado juntos em Devil May Cry 3, essa é a primeira vez que Dante e Virgil ativamente estão juntos pra derrotar algo maior durante praticamente uma campanha inteira. Novamente, nada contra, acha a dinâmica supimpa. Pra derrubar o cabeça de esfera de dragão, eles traçam alguns alvos chaves na campanha. A primeira é a fábrica de Virility, uma espécie de Coca-Cola maligna desse mundo, que acaba controlando as pessoas com elementos químicos que adoçam a bebida e a tornam viciante. Eu acho que eles queriam passar alguma mensagem com isso, gente, mas não tô ligado não, hein? Dante e Kat invadem a fábrica, descobrem como a bebida é feita e buscam a fonte dos nutrientes saborosos dela, que é essa linda e adorável senhorita chamada de Sucubus. Quando é que lançou OnlyFans mesmo? Aqui, Dante consegue novamente provar que ele quase poderia ser um personagem legal. Ela fala que tem mais de 1.200 anos e o Dante diz que parece mais 12 mil, uma piadinha simples com a aparência nojenta desse demônio. Ela responde com Fuck You e o Dante responde com Fuck You de volta, perdendo totalmente a moral da piada. Mano, falar Fuck You assim de graça não te faz mais legal o adulto. Os escritores desse personagem de o que? 12 anos de idade? Derrotamos a Gostosona aqui numa batalha simples e direta ao ponto e vamos atrás do Bob Bilongas, aquele apresentador de TV com uma boss fight legal. Durante a jornada até ele, paramos pra ver o cabeça de dedão dando uma trepadinha básica com essa coisa linda aqui, os dois de roupa, devo deixar bem claro, e também pra ver o Dante agradecer a garota por ajudá-lo. Hum, tô sentindo o cheiro de progressão de personagem? Uh! Entramos no Limbo de novo e depois de algumas missões de plataforma e combate conhecemos um demônio chamado Phineas, um dos personagens mais interessantes desse jogo. Ele é um escravo de mundos que deseja ver o carecão ser deposto guiando Dante no processo. Ele também explica um pouco sobre a raça dos Nephalens, meio anjos, meio demônios com poderes de ambos que são caçados por transgredir essa barreira entre o céu e o inferno. Como você já pode imaginar, Dante é um desses aí, assim como Virgil, já que Sparda era um demônio e Eva, uma anja. Durante essa parte do jogo, também descobrimos a habilidade Devil Trigger, que aumenta bastante o dano do personagem, recupera sua vida e lança os inimigos pra cima. É pra simbolizar que ele finalmente aceitou o seu eu interior, eu acho. Ou não, vai ver que é excesso de cocaína e tubaína. Pra falar a verdade, eu gosto bastante do Phineas aqui. Ele prova que demônios não são naturalmente malignos, talvez um pouco egoístas e tramadores sim, mas malignos não. infelizmente, seu grandíssimo arco de, tipo, duas fases acaba de maneira super inconclusiva. Você luta com o Bob e segue adiante. O cara continua lá preso e é isso. Seria legal se no final do jogo aparecesse ele se livrando daquele inferno ou algo assim, mas pena que não rolou. Depois de derrotar Sucubus e Bob, o Muntz descobre a localização da base de Dante e cabe a nós salvar a galera. Infelizmente, é tarde demais pra todo NPC que não recebeu um nome nesse jogo. Então, resta salvar Kat e Virgil. Passamos por uma mini-sessão de escolta que não é lá muito ruim, mas quebra totalmente o ritmo do jogo e encontramos Virgil que mostra que ele é um menino do computador. O cara tá literalmente fazendo backup do site pornozão dele e nós somos obrigado a proteger o cara por dois minutos de Dragon Ball Z enquanto Kat também sofre perigo. Protegemos os dois sem grandes problemas até que Virgil decide ir embora, deixando Kat pra trás. Yep, o cara do nada dá um 180 e diz que ei, ela é humana e a pessoa mais fiel da causa toda, deixa ela ir pra morrer. Obviamente, Dante fica mega putasso com isso e... Calma aí, eu disse obviamente? Yep. Dante agora se preocupa com a garota e aponta o quão egoísta é a atitude de Virgil em querer largar a própria amiga sem mais nem menos. Acho que o que quebra as pernas não é o fato de Virgil tá largando ela, é o quão pouco caso ele faz disso, sabe? Apenas mais uma vítima da minha jornada, vida que segue. Dante até tenta ajudar a menina a se sair bem numa cena bastante legal, mas isso não a impede de ser baleada e espancada pela força policial. Os dois conseguem fugir, mas certamente não mais trabalhando com o mesmo pensamento. Kat é torturada e revela a existência de Virgil pra mundos. Felizmente pros irmãos, ele apenas suspeita que o cara é um homem normal e não um filho de anjo e demônio. Você ouviu o rap do Taos imediatamente quando eu pronunciei essas palavras, né? Dead, dead, devil may cry. Novamente, Virgil faz pouco caso da menina e Dante dá uma dentro traçando um plano pra capturar a namoradinha boca de marimbom do lado mundos que tá grávida do seu filho. Pra lá nós vamos e jogamos uma das missões mais visualmente intensas do jogo, com cenários bastante vibrantes e dinâmicos. Depois de enfrentar diversos desafios com dificuldade crescente, chegamos a tal da Lilith e na batalha contra o fetinho gigante lá. Dizia de uns golpes com colisão suspeita, bota feia pra fora, 3, 2, 1, cutscene. A doida é capturada e agora vira uma moeda de transação. Quanto é que será que tá valendo a capeta conha aí? A tal da troca de reféns é marcada numa cena bastante tensa e bem dirigida, fazendo Dante e Virgil parecerem os vilões com essa bela senhora em defesa e desamparada. Kat e Lilith se aproximam uma da outra e num momento bastante cruel, pra não dizer outra palavra, Virgil atira nas costas da mulher, acertando ela e o bebê ao mesmo tempo. Eu sei que aquela coisa ali é um demônio e tudo mais, mas o sorriso sadístico no rosto do Virgil unido do desespero da Lilith me deixa super desconfortável nessa cena. Até mesmo Dante fica tipo que porra foi essa, meu irmão? É uma cena meio controversa e eu não sei o que é pior, Virgil atirar ou o fato que Virgil atira em mulher grávida retorna resultados no Google. Enfim, como vocês devem imaginar, o mundo fica puto pra um caramba. Dessa vez, com toda razão, mesmo que o cara seja um FDP. E cabe a Dante ajudar Virgil e Katia a fugirem de carro numa sessão de plataforma bastante legal e bem dinâmica. Novamente, palmas pra equipe em conseguir fazer as cenas de cinemática transitarem tão bem com o gameplay. Depois disso tudo, resta cuidado grandão, né? Dante, Virgil e Katia se dirigem à grande torre de mundos. E deixa eu dizer, esse filtro de sketch adicionado aqui pra dar uma pegada de mapa é muito legal. São pequenos momentos de brilhância e um jogo com cenas assim. Foda, man. Invadimos a tal da torre, subimos 3 trilhões de 400 bilhões de andares e com a ajuda de nossos companheiros chegamos até o carecão. Depois de algumas fases meio merrequinhas, é claro. Uma coisa que eu acho bacana é que imediatamente o mundos pergunta porquê do assassinato do seu filho pro Dante. Por que você matou meu filho? Eu vou te perguntar de novo. Por que você matou meu filho? Porque você matou minha mãe. Ah. Então foi a revenge. Entendi. Apesar das muitas cutscenes relatarem mundos como esse pedaço de bosta, acho ele melhor caracterizado do que o Big Bad Guy lá da série clássica. Claro, ele é um completo desgraçado, mas ele é um completo desgraçado que ainda lembra dos seus dias humanos, que sente a perda da sua senhora e que fica furioso com a morte de seu filho. Tudo isso é completamente compreensível da vista de Dante, já que mundos que começou isso tudo matando a sua mãe e exilando seu pai. Mas eu gostaria de apreciar o fato que ele não é, digamos, Arkham ou Papa Pica Mole lá do quarto jogo. Até agora, em quesitos de vilão maligno, esse aqui é o melhor da série. Ao menos pra mim. Graças a essas faíscas, a batalha entre os dois começa e Virgil finalmente usa aquela porra daquela katana dele pra fazer alguma coisa além de ficar bengalando por aí. Mundo se transforma e lutamos contra ele numa batalha bastante reminiscente da Sucubus, lá de antes. Bate um pouquinho, muda de arena, volta, bate um pouquinho, muda de arena, repete. Bem anticlimático como todo o restante que veremos a seguir. Mundus bate as botas pros dois irmãos que trabalham de maneira cooperativa pra derrotá-lo e as coisas finalmente se ajeitam. Viva! Final feliz! Exceto pelo fato que Virgil, literalmente do nada, deseja governar os humanos ao lado de Dante. Literalmente, do nada, depois de tudo que ambos passaram. Tipo, cara, beleza. Virgil demonstrou ter pouco respeito pela vida humana em relação às suas ações com a vida da Kat, mas isso aí vem literalmente do nada, cara. Também dizendo que nesse tempo todo que ambos planejaram e executaram essas farofadas todas, o Virgil nunca deu essa ideia pro Dante? Ah, mas Master, Dante tava sendo usado igual a Kat. Se ele tava sendo usado, por que raio o Virgil quer governar junto com ele em vez de, sei lá, dar um sopapo no Dante agora no final e virar o Imperador Supremo? Faria mais justo com esse pensamento aí que ele literalmente tira do ânus, cara. E falo mais, tá? Virgil e Dante a essa altura do campeonato se tornaram personagens até que interessantes. O moreninho tá bem menos arrogante e cuzão e o ninja de shopping sempre pareceu lutar com um interesse maior da humanidade em mente. Ver ele jogar a toalha pra forçar uma batalha entre os dois irmãos na última hora é muito tipo Ei, gente, aqui na lista de coisas diz que a gente tem que ter uma batalha entre o Virgil e Dante. Decepcionante, tá? Se ao menos a luta fosse legal, daria pra relevar, mas ela é praticamente um quick time event e ao menos na dificuldade normal e sons aos parda. Ela é mecanicamente simples e o Virgil é super pau mole com os golpes dele. Eu sei que tem todo aquele papo de ele ser o cérebro e o Dante ser os músculos, mas, pô, ele me pareceu bem capaz aqui na batalha contra o Mundus. E puta que pariu, o que fizeram com os projéteis desse cara, mano? Meu Deus, uma lutaca poderzinha do Super Mario. O diabo vai chorar com certeza depois de ver o que fizeram com o nosso otaku. Damos um sopapo nele, mas, no último momento, o Dante poupa o cara graças aos conselhos de Kat. Quem diria, né, Virgil? Uma mesma guria que você queria abandonar. Um levanta o outro e, por um breve momento, achei que ele ia chorar lá no canto igual o Kiko, mas ele pega e vai embora, tipo, você vai ver, Chaves, vou contar tudo pra minha mãe. Dante acompanha a Kat e o jogo acaba. Well, isso foi broxante, viu? Sério, depois de jogar o game e ler um tiquinho dele por aí, não acho que a história seja ruim, mas esses momentos finais pra mim se equivalem aos momentos lá do começo. Parece que são feitos pra gente detestar os personagens com a força de mil sóis. Eu comecei o jogo não gostando do Dante tolerando o Virgil e terminei tolerando o Dante e não gostando do Virgil. Não foi grande evolução, mas acho que pra uma história que abre as portas de uma possível nova saga pra DMC, algo que a gente provavelmente não vai mais ter tão cedo, né, daria pra fazer um trabalho um pouquinho melhor. Só que não é a pior coisa do mundo também, tá? É uma história meio termo, algo que você consome e esquece no momento que fecha o jogo. O Dante, ser um pedaço de cocôzão lá pro começo acabou sendo a coisa que mais marcou a trama, o que é uma pena. Ele realmente melhora como protagonista, mas nunca teremos DMC, DMC2 aí pra ver essas mudanças. E assim, pra você aí da audiência que ainda tá se mastigando de eu não sair sentando o dedo à torto e à direito na história do jogo, cara, é 2022, a gente tá na timeline que Devil May Cry 5 existe e é um jogo bom e é um jogo com uma história tão estúpida quanto qualquer outro Devil May Cry, tá? Então, pra que ficar se remoendo de raiva em vez de talvez dar uma chance pro game aqui? numa indústria onde todo santo ano eles lançam o mesmo jogo com skin diferente e onde hack and slashes de qualidade tão ficando cada vez mais raros devido ao seu nicho e a dificuldade de fazer um jogo desses, ficar reclamando que um jogo de 2013 tem um personagem que você não gosta, sendo que a timeline já voltou pro Dante clássico, chega a ser quase birra, você não acha? Joga o game aí, mano. Talvez você acabe gostando, talvez não. E lembre-se, sempre tem um mod Duel Don't pra você rir se colocar o idiom em espanhol e ver o Dante falar as baboseiras dele com esse bigodinho aqui. Enfim, mantendo a tradição, depois que você zera o jogo, novas dificuldades são liberadas pra você testar suas habilidades. Inimigos recebem menos dano, Dante apanha mais, arenas são infestadas com oponentes e combinações mais pesadas e por aí vai. Zera uma, abre outra, abre roupinha, zera outra, segue a vida. A versão definitiva trouxe ainda mais dificuldades, além de um modo chamado Must Style, onde o Dante só começa a dar dano se ele tiver com nota S ou maior, uma proposta bastante interessante. Como de praxe, aproveitei pra zera no Sons of Sparda também, usando minhas novas habilidades pra combar. No começo foi divertido, mas lá pro final era só spam de bruxa com inimigo chato. Quero nem ver todas essas outras aí, viu? Ademais, também tem a Blood Palace que vem um tempinho depois como DLC. Vocês sabem como é a bagaça, né? Mata bichinho, sobe andar, mata bichinho, sobe andar. Fórmula boa e divertida que funcionou bem no 3, no 4 e agora no DMC-DMC. Perfeito estilo de jogo pra dar uma rapidinha e sair de carça arriada. De resto, cabe a você aprender ou não a profundidade desse jogo. Pessoalmente, me diverti bastante com o combate enquanto eu jogava, mas sinto que já tive uma dosagem suficiente pra me satisfazer. Pode ser que seja porque eu tô jogando esses títulos um atrás do outro várias vezes, mas eu acredito que jogadores mais viciados e dedicados aí podem gastar uma boa quantidade de horas aí pra aprender as mecânicas do jogo. Isso é sempre bem-vindo. Nem todo hack and slash precisa ter a profundidade de um oceano, mas esse aqui faz um esforcinho pra não ser apenas um esmaga botões. Então, aqui é o momento que eu pararia o vídeo, faria um daqueles meus comentários tipo, aí galera, aqui tem a DLC do Verge, vai tocar música foda de jacuzzi, aí faz wish, wish com a espada pra uma transição legal, né? Mas, é, DMC DMC tem sim uma DLC que traz uma campanha exclusiva pra Virgil nos contando os eventos do pós-game. Apesar de funcionar de maneira isolada, como se fosse a campanha do Alucard no Lords of Shadow 2, essa DLC aqui tenta dar um pouquinho mais de contexto pras ações de Virgil. Só que sinceramente, cara, eu joguei essa DLC em live e depois rejoguei fora de live. E olha, eu não me lembro de praticamente nada que tem lá, tá? O negócio é tão memorável quanto um filler de um anime que você dormiu na metade do episódio e serve como uma ponte pra um possível DMC DMC 2 que provavelmente não vai acontecer. Em resumo, o cara foge pra casa dele, vai pro Limbo, pro Inferno, sei lá pra onde, persegue uns espectros do irmão dele, vai atrás da mãe dos dois, encontra uma cópia dele mesmo, derrota a cópia e fica buscando mais poder. A DLC acaba com ele juntando as forças do Inferno se tornando seu novo líder. É bem cena pós-crédito e bem clichêzão, ainda mais hoje em dia. Eu só quero dar um alô pra cenas animadas à mão que me lembram bastante do que fizeram nas DLCs de Lords of Shadow. Mas você não compraria essa expansão por causa da campanha, né? Você compraria pra jogar com o Virgil. E, assim, pra uma DLC com a campanha própria, ele é legalzinho, tá? Quero dizer, não só é legalzinho, como ele é forte pra caramba. O Virgil é super apelão, ainda mais quando você abre as suas duas outras espadas e o Devil Trigger. Olha pro cara aqui parecendo Super Saiyan Blue. Ele tem a maior parte dos golpes da sua contraparte na linha de tempo original. Golpes aéreos, projéteis, espadinhas que giram, Judgment Cut, etc. E consegue usar isso pra matar os bichão feio por aí. O que me quebra é que eu sinto que eu tô jogando com uma imitação barata do Virgil, sabe? Um Max Cola pro Coca-Cola que é o Virgil original. O cara é forte, sim, mas o que fazia o Virgil clássico ser divertido era a sua velocidade e capacidade de grudar o A com o B com o C durante o combate. Aqui, temos apenas a Yamato com a força demônica de anjo e demônio e alguns golpes exclusivos pra cada uma. Nada de Force Edge, Beowulf ou qualquer outra arma exclusiva, o que é uma pena. Mas o que me irrita de verdade é o Judgment Cut que é lento pra uma desgraça e tem o efeito mais broxante da história da humanidade. Sério, que porra é essa, mano? Mesmo que você acerta o timing pra sair a versão mais forte, o negócio ainda é feio pra porra, mano. Qual é? E, ao menos nos meus testes da DLC, eu senti que esse tão icônico golpe não consegue ser carregado no meio do resto dos seus combos. É um input separado tirando toda a graça dessa técnica. Pode ser que tenha uma outra maneira de fazer, ou o timing é maior ou menor e eu que tô errando e eu ficaria feliz de estar errado, pode me corrigir aí nos comentários, mas, sério, minha técnica favorita do Virgil foi assassinada aqui e isso me entristece. Pelo menos ele tem uma coisa bastante legal que veio a influenciar o Virgil de DMC5, o Topelganger, que é a sua forma Devil Trigger. Quando ativada, o Gogu aqui cria uma cópia de si mesmo que repete seus golpes, devastando seus oponentes com praticamente o dobro de dano. É legal e, de novo, vimos esse conceito novamente no jogo seguinte. Eu sei que é uma DLCzinha, provavelmente feita com o budget de um porno barato, mas, ainda assim, eu saí bastante, né, depois de zerar ela, sabe? Ela não aumentou nem piorou minha estima com o jogo principal e o personagem visto aqui adiciona mais algumas horinhas de gameplay caso você esteja cansado de usar o Dante. Eu só fico puto que os malucos da Definitive Edition saíram ganhando de novo podendo usar o Virgil na Blood Palace. Que porra, Capcom! E, de novo, eu trago a vocês o ponto que eu trouxe lá no começo da análise. Muito do que falei até agora foi corrigido na edição definitiva que, por enquanto, tá em posse dos sonistas e caixistas. E eu fico feliz por isso, sabe? Não pela exclusividade, tá? Afoque um me dá a Bloodborne e seu sonista alafranhudo ou eu vou aí roubar a foto do Kratos de calcinha que vocês escondem na gaveta. Não. Eu fico feliz que a Ninja Theory ligou o suficiente pro feedback pra realmente arrumar muito do que irrita no jogo. Mesmo com problemas de desenvolvimento, drama entre a Capcom, os fãs, diretores, escolhas de design, mesmo com tudo isso, os caras ouviram o feedback dos fãs e arrumaram o jogo pra melhor. Ache o que quiser a respeito do Dante, da história ou do que for, mas se isso não é um sinal de alguém que, no final do produto, tava empolgado pra seguir adiante, eu não sei o que é. Infelizmente, não há sinal de vida pra um novo DMC, visto que o quinto jogo foi um sucesso. Então, melhor manter as expectativas baixas se não nulas. Ainda assim, não me arrependo de ter jogado esse jogo. Na verdade, me arrependo de ter demorado tanto pra jogá-lo por completo. Acredito que, assim como Lords of Shadow, esse game aqui vai ser revisitado mais e mais vezes no futuro e mais pessoas vão começar a gostar do que ele tem a oferecer. Ele não é perfeito e eu ainda prefiro a série clássica, mas ei, tem espaço no meu prato pra hambúrguer de carne e hambúrguer de frango. Afinal, ambos matam a fome no fim do dia, não é mesmo? Bobão é aquele que se recusa a experimentar o outro. E aí, vai ser bobão? Fala, gurizada, espero que vocês estejam bem. Então, pessoal, desculpa aí o pequeno sumiço aqui do YouTube nesses últimos tempos. Eu tirei alguns dias de folga depois do vídeo da King pra curtir o fim de ano e dar uma relaxada em relação ao canal e as atividades como um todo, né? 2021 foi um ano pesado pra todos nós, mas acredito que bastante produtivo também. E um descansinho nunca faz mal pra gente voltar com tudo, né? Com esse vídeo aqui, concluímos DMC-DMC, nos deixando apenas com o último jogo da saga, ao menos até o momento. Dev McQueen 5. Vai ser esquisito voltar pra série clássica depois de passar um tempão com esse camarada aqui, mas foi uma boa distração. Eu espero que esse vídeo incentive mais pessoas a dar uma chance pro game. Guris, quero deixar alguns agradecimentos especiais pra galera que me deu uma forcinha com esse vídeo. Antes de tudo, pros dois artistas que trabalharam nele. Juquinha com a intro em pixel art e Vamp com a thumb artes internas. As redes sociais de ambos vão estar lá na descrição e eu insisto que vocês vão dar uma olhadinha no trampo deles. Obrigado aos dois pela força, viu? Também quero deixar um alô pra galera do Apoie-se e do Seja Membro aqui do YouTube que estão ajudando o canal a manter as pontas. Entendo que a espera entre os vídeos pode ser um pouco longa, mas espero que estes estejam sendo divertidos pra você que apoia o meu canal. 2022 é um ano onde muita coisa legal vai ocorrer por aqui e é graças ao seu apoio que eu tô mantendo as coisas em pé. Obrigado, gente. Eu quero deixar um agradecimento especial para os apoiadores pelo apoio de Tier 4, que ajuda astronomicamente o canal. Fico feliz que o meu conteúdo seja de agrado a todos vocês. Obrigado de verdade, gurizada. Por fim, se o vídeo lhe divertiu, considera deixar a sua inscrição e o seu like. Isso também ajuda o canal e você pode acompanhar os próximos lançamentos sem precisar se preocupar em visitar a página. Fora que você deixa o vampirão aqui feliz, né? Agora, se vocês me permitem, tem um belo de um jogão pra me preocupar, né? O tal do Devil May Cry 5. Além de ser o jogo mais recente de todos, ele também está sendo um dos favoritos. Será que ele é tão bom assim? Será que ele é tão bom quanto era no lançamento? Já fazem o quê? 3, 4 anos? Vamos ver, né? Então, nos vemos no próximo vídeo, gurizada. Grande abraço do Alucard. Fui!